O mercado de jogos de luta sempre foi lotado de ótimas opções para aqueles que amam esmurrar botões e fazer combos mirabolantes. Infelizmente, nem todos os jogos e franquias recebem o devido reconhecimento, principalmente por aqueles de fora da bolha. O pior ou melhor de hoje é exatamente sobre uma série de games que sofre com isso, mesmo com sua alta qualidade. Eu estou falando de Guilty Gear. Vamos para os nossos critérios, prestem bastante atenção, hein? Não vai pular. As notas apresentadas são baseadas no agregador de notas Metacritic. No caso do primeiro jogo da franquia, nós usamos a nota do Game Rankings, já que não foi possível encontrá-lo no site anterior. As notas aqui presentes são das versões de consoles. Nós consideramos todos os games principais da franquia e três spin-offs. Versões atualizadas foram descartadas. Se você tem uma opinião diferente, só deixar sua lista aí nos comentários que iremos ler tudo. E se gostar do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo incrível que a gente posta aqui no Voxel. Então, vamos começar com os piores. Bora lá! Começamos a nossa lista com Guilty Gear 2 Overture, lançado em 2007. O game é um dos mais diferentões da franquia e isso não é exatamente uma coisa boa. Na série principal, ele é o único que não é um jogo de luta, sendo melhor classificado como um misto de ação com estratégia em tempo real. O que foi descrito pelo designer Daisuke Ishiwatari como um novo gênero chamado Melee Action. Ficou confuso com a descrição? Os analistas da época também. Dizendo que a parte estratégica vai só até a metade da campanha, com o resto sendo um misto de brawler 3D e caça ao tesouro. Não só isso, mas as mecânicas de beat'em up são rasas, a história é incoerente e os diálogos malucos. Ele chegou a ser elogiado pelo seu modo multiplayer desafiador, só que a impressão que ficou foi um amontoado de boas ideias mal executadas. Sua nota é 56. Em oitavo lugar, vamos para um spin-off portátil. Guilty Gear The Strike foi lançado em 2006 para o Nintendo DS e é um battle arena vertical com suporte para ter 4 jogadores, mais de 20 personagens jogáveis, um modo campanha e mini games, sendo esse último uma exclusividade do título dentro da franquia. O game se aproveita da segunda tela do console para estender a área de jogo, com a parte de cima e de baixo da arena, ficando respectivamente na tela de cima e de baixo do Nintendo DS. A quantidade de personagens e os visuais foram até elogiados, mas ele foi descrito como uma fracassada tentativa de criar um Super Smash Bros. da franquia. O sistema de batalha com 4 jogadores, ainda que permita multiplayer via Wi-Fi, é uma completa bagunça. A maioria dos mini games são horríveis e os controles direcionais são bem ruins, frequentemente te deixando de costas para o adversário. Sua nota é 60. De um spin-off para o outro, Guilty Gear Isuka, lançado em 2003, segue a clássica forma da franquia de lutas em 2D, mas adiciona alguns temperinhos na receita. Eles são um botão para se virar durante os confrontos, batalhas em dois planos da tela, um modo de luta para 4 jogadores, o Color Edit, que permite editar as cores dos personagens, Factory Mode, que possibilita personalizar golpes, combos e outros aspectos de um robozinho de nome RoboKey 2, e o Boost Mode, que é uma aventura no estilo beat'em up. Essa última não esteve presente na versão de arcade, e no Xbox ela foi substituída por um modo multiplayer online com suporte para até 16 players, o que significa que ela só era jogável no Playstation 2. Os sprites 2D, os controles responsivos, tentativas de inovação e trilha sonora foram elogiados pelos analistas. Sim, tentativa, pois o resultado não agradou muito. As novidades foram descritas como caóticas, irritantes, e até como desastres que destroem a diversão. Isso tudo rendeu a ele a nota 73. E pra fechar os spin-offs, vamos de Guilty Gear Judgment, lançado em 2006. O título é um beat'em up, com um estilo bem parecido ao Boost Mode do já citado Guilty Gear Isuka, em que o jogador poderá controlar um personagem da franquia enquanto senta a porrada em todos no caminho. Além da história, ele também conta com um modo para dois jogadores e o Survivor Mode, que aumenta a dificuldade conforme os adversários vão sendo derrotados. E aí que vem o pulo do gato. Além de Guilty Gear Judgment, o CD do PSP contava também com Guilty Gear X2 Sharp Reload, uma versão atualizada de Guilty Gear X2. Esse 2x1 foi muito elogiado pelos analistas da época, que também gostaram muito da jogabilidade beat'em up, dos gráficos 2D, e da trilha sonora cheia de guitarras. Ainda assim, os controles do PSP e o suporte a somente dois jogadores em Judgment foram notados como pontos negativos. Jogando na balança, o resultado foi bem mais positivo que negativo, e ele ficou com 77 de nota. Em quinto lugar, vamos voltar para onde tudo começou. Guilty Gear, lançado em 1998, é um jogo de luta 2D desenvolvido pela Arc System Works, com produção e design de Daisuke e Shouatari. Com 13 personagens diferentes jogáveis, as batalhas são um estilo melhor de 3, e seu controle conta com 6 botões. Ele também traz técnicas de morte instantânea, medidor de caos para ataques mais fortes, e um Chaos Mode, que ativa quando a vida do jogador chega na barra amarela. Além do modo história, que é o arcade, há também o versus e o treino. Seu estilo exagerado, herdado de sua inspiração em mangás, a variedade de movimentos e combos, as animações rápidas e fluidas, e a jogabilidade rápida e furiosa foram muito elogiadas, com alguns descrevendo ele como um dos melhores jogos de luta 2D já feitos. Ainda assim, houve críticas relacionadas à falta de polimento visual, combos exagerados, falta de originalidade dos personagens e da trilha sonora, e principalmente a falta de balanceamento da inteligência artificial e dos personagens, tornando o jogo extremamente difícil e até frustrante em alguns momentos. Mesmo assim, ele teve uma ótima primeira impressão e garantiu 78 de nota. Guilty Gear X, lançado em 2000, é o segundo jogo principal da série e segue na mesma pegada que seu antecessor. Em vez de 13, agora há 16 personagens jogáveis, dois deles, Testament e Dizzy, sendo desbloqueáveis. Uma das principais novidades é o Roman Cancel, que permite que o jogador cancele um movimento para fazer outros ataques. Também podemos comentar a mudança de nome de medidor de caos para medidor de tensão, a exclusão do Chaos Mode e a introdução do Guard Balance. Os analistas da época elogiaram muito seus visuais incríveis, seus efeitos especiais e suas animações suaves. Além disso, o jogo também foi elogiado por seus controles responsivos e precisos, e sua jogabilidade que agrada tanto novatos quanto jogadores mais experientes. Ainda assim, ele foi criticado por alguns backgrounds confusos e pelo baixo fator replay. Ele ficou com 79 de nota. E chegamos ao pódio. Levando a medalha de bronze, temos Guilty Gear Xrd Sign, lançado em 2014. A principal mudança foram os gráficos cel-shaded, em vez de sprites desenhados à mão, e o uso do motor gráfico Unreal Engine 3. A gameplay trouxe algumas mudanças, como a remoção dos Force Roman Cancels, troca de nome do Guard Level para R.I.S.C. Level, a introdução dos Blitz Shields e Atax, Dungeon Time e do sistema The Clash. Há quatro modos de jogo disponíveis, sendo eles o História, Batalha, Treino e o Network, que permite partidas online. O retorno às raízes após o fracasso de Overturn foi muito bem visto pelo público e crítica. Os analistas elogiaram os novos visuais, os movimentos de câmera durante golpes especiais, o combate incrível e suas opções de acessibilidade. Mas acabou criticado pela História Clichê e baixa quantidade de personagens, totalizando 15 sem contar os dois de DLC. Ele ficou com 84 de nota. Em segundo lugar, o mais recente da lista. Guilty Gear Strive foi lançado em 2021 e teve como objetivo ser a porta de entrada para novos jogadores. Ele manteve grande parte do que foi apresentado em Exxon Time, mas trouxe mudanças nos lançamentos e sistema Gatling, que é o sistema de combo original da série. Além disso, as mecânicas Danger Time e Blitz de seu antecessor foram abandonadas, enquanto foi adicionado o All Break. A versão base de Strive conta com 15 personagens e seu primeiro passo de temporada adiciona mais 5, totalizando 20 até o momento. O game foi extremamente elogiado, ganhando até como o melhor jogo de luta do The Game Awards 2021. Os analistas amaram seus gráficos, combate complexo e recompensador, os novos personagens e o modo missão robusto, mas não gostaram do sistema de matchmaking das batalhas online e nem da história não interativa. Sua nota é 85. Encabeçando a nossa lista e abocanhando a medalha de ouro, temos Guilty Gear X2 de 2002. Com um plantel total de 22 personagens, o game mostra que a Arc System Works não se acomodou e buscou trazer novidades para a fórmula. Podemos citar, por exemplo, a introdução dos Force Roman Cancels, versões aéreas dos Dutch Attacks e lançamentos, Psych Bursts, medidor de Bursts e efeito Stagger. A essa altura do campeonato, acredito que todos imaginem que o game foi um completo sucesso de crítica, né? Enquanto alguns analistas reclamaram da dificuldade de fazer golpes especiais, do esquema de controle e do alto nível da inteligência artificial que poderia complicar novos jogadores, os visuais 2D, sua jogabilidade incrível lotada de golpes diferentes, os curtos períodos de carregamento, a variedade de modos e personagens, o balanceamento das habilidades, os controles responsivos e o fator replay foram universalmente aclamados. Todo esse reconhecimento rendeu a ele a nota 87. E agora, confiram a opinião dos membros do Voxel de qual o melhor e o pior jogo da franquia. E aí, concorda com a lista? Discordo? Comente a sua aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho aí embaixo, hein? Tô de olho se você tá ativando. Meu nome é Francesco e você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Eu vou indo nessa por agora. Fui! Tô de olho se você tá ativando.